Fala aí galera, aqui é o Tessuto pra vocês mais um vídeo, e dessa vez é mais um episódio da nossa série de coisas que não fazem sentido em Pokémon. Eu vou falar dessa vez sobre Pokémons e ataques da terceira geração, ataques em Pokémon da terceira geração, ataques que eles deveriam aprender, mas que não aprendem, ou então ao contrário, ataques que não fazem sentido ele ter, mas ele tem. Então vamos logo pra nossa lista de Pokémon. Primeiro nós temos Zanguze, que é aquele Pokémonzinho com as garras dele, boladonas, que pode usar free swipes, pode usar crush call, pode usar cut, não calma aí, ele não pode usar cut, você está me dizendo que um Pokémon com as garras desse tamanho não pode cortar uma arvorezinha, ele pode cortar outros Pokémon, mas ele não pode cortar uma árvore pequenininha que está atrapalhando o seu caminho, você está me dizendo que se estiver no seu time, você não pode usar ele pra poder passar por certas partes do jogo, é isso mesmo, Ele não pode usar cut. Lembra da primeira geração? Lembra daquele certo Pokémon que tem fraqueza dupla pra um ataque do tipo água, mas ele pode usar surf? Lembra do Raidon? Nessa geração nós temos um Pokémon parecido, ele não tem uma fraqueza vezes dois, mas ele tem uma fraqueza do mesmo jeito. E além disso, ele é pesado, ele é bem pesado. O Aggrom, Aggrom pode aprender surf. Certo que tem alguns Pokémon que podem aprender surf por causa de algum motivo que a gente não entende, mas um Aggrom, um Pokémon de 300 skills, ele vai afundar. Você tenta entrar na água com o Aggrom, ele vai afundar, e se você estiver preso nele, você vai afundar junto. Se ele aprendesse a dive, tudo bem, porque ele ia, quer dizer, nem tanto bem, porque ele ia ter que descer e voltar. Na vida real, ele só afundaria. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Surf não faz sentido nenhum, nenhum mesmo. Você pode tentar argumentar sobre esse, mas eu acho que se um Pokémon aprende Bullet Punch, ele pode aprender Mac Punch também. O Mary Chan, ele aprende Bullet Punch, mas ele não pode aprender o Mac Punch. É a mesma coisa, está certo que se você alcança uma certa velocidade, você fica com, tipo, uma força muito mais forte do que um Mac Punch. Você teria uma força muito maior com um soco bala do que com um soco rápido. Mas, assim, você pode diminuir um pouco a sua velocidade pra poder conseguir um pouquinho de Stab, ao invés de conseguir ser do tipo metal. Então, por favor, por que não? Me explica. Medi-chan, ele não pode aprender Mac Punch, mas ele pode aprender Bullet Punch. É a mesma coisa do Machamp. Nesse episódio, estamos realmente falando muito sobre memórias passadas e Pokémons de outras gerações. Mas, você lembra de um certo Pokémon que aprende ataque tipo fogo, mas que é do tipo água? Não, não é o Slowbro, é o Hemorade. O Hemorade aprende Fire Blast. E se você chega na terceira geração, você chega a um certo Pokémon que é um dragão. Um Pokémon dragão que não pode aprender nenhum ataque do tipo fogo. Ele não pode aprender o Fire Blast. O Lachios e a Lachias. Não, não sei como, mas um peixe e pistola pode aprender uma explosão de fogo. Mas um dragão lendário, mítico, não pode usar um ataque de fogo. Vocês já chegaram a ver o Nuzleaf no anime? Vocês já chegaram a ver o Nuzleaf no mangá? Você já percebeu que ele, na Pokédex dele do jogo, diz que ele adora cantar, tocar a folha na sua cabeça? Usar a folha na cabeça dele como um instrumento musical? Então você deve pensar, olha só, Nuzleaf aprende Grass Whistle. Grass Whistle é aquele ataque que deixa o Pokémon dormindo. Que tem uma accuracy tão baixa, tão baixa quanto uma cartana. E você pensa, claro, Nuzleaf, ele faz Pokémon dormir com aquela bosta, mas só que não aprende Grass Whistle. Ele realmente consegue tocar aquele troço. Ele faz aquele troço tocar e botar o Pokémon pra dormir no anime, no mangá, na Pokédex, em todo lugar. Menos no jogo. No jogo ele não aprende Grass Whistle. Tá certo que tem ataques melhores que deixa o Pokémon dormindo. Mas o Grass Whistle era perfeito pro Nuzleaf. Veio naquela geração, era tipo, vamos botar no Pokémon certo. Eles foram lá e colocaram na Rosélia sem querer. Eu tenho quase certeza que deu errado alguma coisa e eles desistiram de consertar depois. Porque o Nuzleaf deveria ter Grass Whistle. Esse aqui é mais um pra especificamente nas gerações antigas. Depois disso em 1, algumas coisas foram mudadas. Mas essa daqui é uma que tá sendo esperada há muito tempo. Bom, como vocês sabem, o Flygon finalmente aprendeu Dragon Dance. O Flygon demorou 7... 7 não, foram só 4, mas você entendeu. Tá na sétima geração. 4 gerações pra conseguir Dragon Dance. Enquanto desde a terceira geração, Barbolt consegue usar Dragon Dance. O Barbolt, esse peixe, que não é peixe, é sanguia, que não é manguia. Esse coiso, consegue usar Dragon Dance. Ele consegue fazer a dança dos dragões. Enquanto o Flygon, o Flygon, um fucking dragão, não consegue usar Dragon Dance. Não tem argumento. No último episódio nós falamos sobre ataques inúteis. E dessa vez não pode faltar um ataque inútil também, num certo Pokémon que não faz o menor sentido. Vamos pensar assim num Pokémon que não possa usar um ataque, porque não faz sentido ele aprender. Mas ele aprende. Pense no Shedinja usando Substitute. Shedinja, ele tem 1 de HP. Substitute, você precisa perder 25% do seu HP pra poder... Você conseguir fazer um Substitute. O Shedinja não pode ficar com 0,75 de HP. Então, por que você deixar ele aprender Substitute? Você não deixou o Wobbuffet e o Wynount aprenderem esse ataque. Por que você deixa o Shedinja aprender esse ataque? Por quê? Por que Game Freak? Por quê? Mais um exemplo de Pokémon que aprendeu... Não aprendia um ataque que ele merecia, mas aprendeu numa nova geração. Desde a 6ª geração, ele aprende esse ataque. Porém, antes disso, Cackleon, um Pokémon Camaleon, um Pokémon Camuflagem, ele não aprendia Camuflagem. XY foi a primeira vez que eles conseguiram... Que ele conseguiu aprender esse ataque. Ele demorou 3 gerações pra poder aprender um ataque que faz com que ele faça o que ele já faz. Ele, no jogo, na 3ª geração, ele se camufla e impede você de caminhar no jogo, de avançar no jogo. Mas, cadê o ataque? Ele não pode aprender esse ataque, ele... Ah, Staryu aprende esse ataque naquela geração. Staryu tinha Camuflagem, mas o Cackleon, que precisava fazer sentido, não. É, mais um caso de Game Freak sendo estranho. Pensa num Pokémon bem rápido, num Pokémon Ninja, um Pokémon das Sombras, um Pokémon que você, com certeza, olha pra ele e fala assim, Jesus do céu, para! Ele tem Double Sim, ele tem Speed Boost com uma habilidade, ele tem Quick Attack, mas ele não tem Extreme Speed. Ele é um Pokémon rápido, o Ninjas, que é um dos Pokémon mais rápidos do jogo, e ele não pode aprender o ataque, que é basicamente velocidade extrema. Você vê ele no anime, andando rápido pra caramba. Ele é um dos Pokémon que você olha pra ele e fala assim, Jesus do céu, para! Relaxa um pouco, se descansa um pouco, você tá indo muito rápido. Mas ele não aprende Extreme Speed. É a mesma coisa do Crobat com o Shadow Sneak, é o Ninjas com o Extreme Speed. Por que não? Ele se encaixaria perfeitamente e ninguém acharia um problema. Vamos falar de mais um Pokémon que tem basicamente a Pokédex como um representante dele e do ataque que ele não aprende. Glalie. Glalie, quando você olha pra ele, você pensa que ele é um quê? Ele é um rosto. Ele é um rosto do mal. Você olha pra ele, você fica com medo. Você olha pra ele, você vê uma Scary Face. Mas o nosso querido Glalie não tem Scary Face. Ele não tem acesso a Scary Face. E além do Scary Face, que é um dos ataques que ele devia ter, ele também não tem Main Look. Olha pro olho dele e olha se ele não é um cara que olha pra você e você fica tipo, meu Deus, ok, ok. Eu não vou nem me mexer com ele. Mas ele não aprende Scary Face nem Main Look, que seriam perfeitos pra ele. E agora vamos para o último, mas não menos importante, mas ainda assim o mais idiota de todos. É o Waylord. Você olha pro Waylord, você pensa, hum, uma baleia. O que que baleias fazem? Elas jogam água pelo aquele orifício em cima da cabeça delas. O que que o Waylord faz? Ele não joga água pelo orifício da cabeça dela. Você tá pensando, mas o Waylord, ele aprende o Atrispout. O Atrispout é um golpe ofensivo. Existe um outro golpe parecido com o Atrispout, que faz, tipo assim, sai pelo mesmo buraco. Vamos botar assim. O Waylord e o Kyogre também se encaixam nessa descrição. não aprendem o Atrispout. Você tá pensando, Kk, por que que você se importa com o Atrispout? Eu não me importo com o Atrispout. Eu me importo com o sentido. E o Waylord e o Kyogre não aprenderem um ataque que é perfeito pra uma baleia, não faz sentido. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal ali embaixo. Visite a playlist aí na descrição dos outros Não Faz Sentido pra você ver o da primeira e da segunda geração. Lembrando que eu estou falando apenas de ataques de Pokémon. Por enquanto, daqui a pouco eu vou fazer mais sobre typings, fazer sobre evoluções e tudo mais. Então, espere que daqui a pouco sairá. Então é isso, galera. Valeu, falou e fui!